Somos moradores do povoado Unha de Gato e hoje nós vamos falar pra vocês por que que nós apoiamos Mauro Jorge, por que que nós não queremos mais Laércio Arruda como prefeito do nosso município. Nós também vamos lembrar você que anda aí esquecidinho, o que que Mauro Jorge já fez por nós aqui no nosso povoado e o que que Laércio Arruda fez. Construir uma quadra poliesportiva para nossa juventude. Laércio Arruda não fez nada. Construir uma escola e nos empregou equipada. Laércio Arruda não fez nada. Hoje construiu uma unidade básica de saúde e entregou equipada para nosso povoado. Laércio Arruda não fez nada. A gestão trouxe água para nosso povoado e fez encarnação em todas as ruas. Não fez nada para povoar. A gestão realizou um sonho de pai de família, jovem, dando suporte ao ensino médio aqui no povoado Unha de Gato. E Laércio Arruda não fez nada. E vai fazer porque nunca mais tem. Laércio Arruda, com sua falta de compromisso e sua gestão, deixou que nosso jovem fosse se destacar daqui para outro povoado, outra cidade, para estudar fora. E as portas da escola se fechou para o ensino médio. Que futuro que você tem pra mim, Laércio? Toma remédio que passa, toma remédio que passa. Se você traiu a nossa gente, agora te aprepara. Que vai levar uma taca, que tu vai sentar na graxa. Tá vendo que a Maura tá com tudo e tu já deu pressão baixa. Toma remédio que passa, toma remédio que passa. Nós não trabalhamos como fez, nós mostramos a verdade. Maura Jorge fez, Laércio Arruda não fez. Diante de tudo isso, só temos uma coisa a dizer. É 45 e pronto. É 45 e pronto. É 45 e pronto. No meu futuro. É 45 e pronto. É 45 e pronto. É 45 e pronto. São 45 e pronto. É 45 e pronto. São 45 e pronto. Maura Jorge Prefeito, é opção de falar nos quatro santos...